Abertura Foi apresentado sexta-feira, dia 6 de setembro, no Fórum Rodrigues São Paio em Exposende, o estudo prévio do futuro Parque da Cidade, que visa disponibilizar à população uma zona de recreio e lazer em harmonia com a natureza. NBK Arquitetos foi a empresa vencedora do concurso internacional. Primeiro que tudo, voltar a respeitar aquilo que são os sistemas naturais e defendê-los. Os chapais e a mata. E em seguida, preparar o espaço para receber as pessoas e para que possa haver essa coexistência entre aquilo que são as atividades lúdicas das pessoas e os espaços que exposente necessita e os sistemas naturais. E, portanto, o parque basicamente é isso. E, ao mesmo tempo, tentar, de alguma forma, utilizar o parque também para informar aquilo que são elementos culturais importantes nesta paisagem. A parte mais importante, esta questão do edificado, é a não existir. Ou seja, o que se fala é que são criadas condições para que as coisas, para que os espaços não sejam determinados numa direcção só. Ou seja, nós podemos ter um grande espetáculo ali, pode ser um espetáculo a nível nacional, mas montamos e desmontamos. Ou seja, temos sítios para montar um palco, mas a seguir esse palco é desmontado. Não existem estruturas grandes permanentes, a não ser aquilo que é a estruturação urbana do próprio parque, que é o prolongamento do PRE, a execução de alguns pavimentos e do sistema de passadices para que as pessoas possam visitar. Aquilo que são os sistemas sensíveis do Sapal, sem o perturbar. Mas o único equipamento mais construído que temos é a questão da cafeteria, junto ao centro náutico. Para nós é fácil, no sentido em que gostamos de fazer isto. É a nossa, no fundo, como se diz, é a nossa praia. Ou seja, nós gostamos de fazer parques. Como eu disse até no início da intervenção, nós, desde que temos o Ateliê, desde 1999, temos cinco parques desta escala, executados em território nacional. E, portanto, de alguma forma, estamos à vontade. Dois em Monavente, em São Marco-Rei, outro em Monavente. O Parque Central de Viseu, a Ribeira das Jardas no Seixal, e o parque nas margens do centro de Coimbra. Embora esse, no caso de Coimbra, enquanto os outros foram completados integralmente, o de Coimbra foi apenas executado uma pequena parte. A execução em si, eu acho que seria relativamente rápida. Eu acho que aquilo que demoraria mais era os próprios ecossistemas a recuperarem. Porque esses, por mais de energia que a gente lhes consiga incutir, precisam sempre do seu tempo, não é? Tudo sejam processos que envolvam entidades externas em termos de aprovação, é impossível determinar quando é que esses vão estar, os projetos vão estar aprovados. Portanto, há aqui uma série de condicionantes complicadas que a Câmara vai ter que ultrapassar, o município vai ter que ultrapassar. Desde logo, é chegar à versão final daquilo que é a sua proposta. Isto é a proposta base. A partir de agora, queremos discuti-la de uma forma mais fina, como eu dizia há pouco, com os autarcas, com os agentes locais. Há correções que vai ser necessário fazer. Depois disto estabilizado, vamos ter que ir bater à porta destas entidades, da Comissão de Proteção e Desenvolvimento Regional, do Instituto de Conservação da Natureza, da Agência Portuguesa do Ambiente, para a aprovação do estudo prévio. Aquilo que a experiência nos diz de processos anteriores de muito menor dimensão, é que foram necessários longos e largos meses para conseguir a aprovação. Muita discussão técnica, muita reunião, muita indefinição, muitos problemas colocados, muitos constrangimentos. Eu posso lhes dar um exemplo. O último processo que tivemos aí dentro foi do projeto da requalificação da Zona Ribeirinha de Fão. Tínhamos previsto precisamente uns passadiços também do género, destes que aqui foram apresentados. Só que foi-nos imposto que os passadiços fossem construídos num determinado material. Se fossem construídos nesse material que nos gera exigido por parte das entidades competentes, na primeira enxurrada eles vinham a tirar a Foz do Cávado. E, portanto, retiramos os passadiços. Porque estarem a construir passadiços que na primeira enxurrada vinham a tirar a Foz do Cávado, não valia apenas estar a gastar dinheiro à toa. E da parte destas entidades nem sequer houve abertura para discutir outro tipo de material, outro tipo de passadiços. Portanto, há pequenas coisas, outras maiores, mas pequenas coisas, que vai ser necessário discutir e que vai levar muito tempo. Depois disso, quando chegar ao projeto aprovado por todas as entidades, a Câmara vai ter que encontrar os recursos financeiros. Começa desde logo com o investimento nos terrenos, estamos a falar de 18 hectares, números redondos, muito por baixo, não vai gastar menos de um milhão e meio de euros a dois milhões de euros em terrenos, que é muito dinheiro para a Câmara. Tem uma particularidade, é que não tem financiamento, não tem financiamento comunitário. Portanto, tem que ser pagos a 100% pela Câmara Municipal. E depois tem o custo da obra, que se estima em 2,9 milhões de euros, mas que poderá até ser menos, mas também poderá ser mais. Portanto, isto no global temos aqui um investimento de 5 milhões. Desde logo também uma dificuldade que a Câmara vai ter. Agora, não é perante estas dificuldades que a Câmara vai deixar de se empenhar e de querer executar este projeto. Eu já disse várias vezes em público, continuo a dizer, tenho muita pena de não ter eu mais um mandato autárquico que me permitisse concretizar nesses 4 anos este projeto. Eu, pessoalmente, acho que em 4 anos no mandato será possível concretizá-lo, pelo menos iniciar a sua execução. Pode ser faseada, aliás, a equipa projetista já pensando, já tendo em conta esse elevado investimento que tem que ser feito, já desenvolver o projeto de forma a que ele possa ser faseado. Pode ser uma hipótese. Eu não gosto muito de fazer coisas às prestações. Nunca gostei. Portanto, ou há condições para se fazer tudo de uma vez só, ou fazer, acho que por fases, porque faz-se uma fase. Depois, quando se vai para a segunda, se calhar já passou muito tempo, uma já está muito degradada. Portanto, a fazer que se faça tudo de uma vez só. A Câmara, para executar um projeto desta dimensão, que não é um projeto qualquer, é um projeto estruturante para o Conselho, não é só para a cidade, é para o Conselho, vai ter que adiar para outros mandatos, outros projetos, outras obras no Conselho. Mas isto é como na nossa vida, têm que ser definidas as prioridades. Nós tivemos, até agora, a preocupação de, no fundo, distribuir o mal pelas aldeias, não é que se me costuma dizer, fazer os investimentos, ter um desenvolvimento homogéneo do Conselho. Agora, se quer apostar em projetos de grande dimensão, e este é um projeto, será o maior projeto alguma vez executado pela Câmara de Espósito e Enda, ou pelo município de Espósito e Enda, tem que definir prioridades. E a partir do momento em que decida avançar, confeitamente para a sua execução, vai ter que, não digo não fazer, mas vai ter que adiar outros, mas aí cabe, caberá aos autarcas, aos futuros autarcas, primeiro, é ter, eventualmente, a coragem política para assumir, terem a capacidade de explicar à população que tem que ser assim, portanto, têm que ter paciência, outras coisas terão que ficar para mais tarde. Agora, não vou dizer se vão ter coragem, primeiro, não sei, porque vivemos numa democracia, as pessoas vão votar, não posso estar a dizer quem é que vai suceder no cargo, nem quem vão ser os autarcas. É indiscutível o salto que a cidade deu com as intervenções que se fizeram na Zona Ribeirinha. A cidade renasceu, a cidade cresceu, o número de pessoas que nos procuram, que nos visitam, aumenta-o exponencialmente. A Zona Ribeirinha dispôs dentro de uma sala de visitas do Conselho e um grande ponto de atratividade. No dia, e estamos a falar de uma intervenção, diria, com uma dimensão considerável, mas muito reduzida relativamente àquilo que está aqui a ser proposto. Isto é um parque como não encontra, pelo menos com estas características, como não se encontra muito no território nacional. Estamos a falar de uma área muito grande e com um conjunto de valências também enormes e muito diversificadas. Portanto, a cidade, ao oferecer isto, eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito mais atrativa do que aquilo que já é. Se calhar teremos pessoas que, se hoje ainda estão na casa, será que eu queria viver para Esposendo, mas se calhar vai ser o clique para as pessoas virem viver permanentemente para Esposendo. É um projeto que vai acrescer a qualidade de vida que já temos no Conselho, já temos na cidade. E Esposendo será, com certeza, ainda mais uma referência em toda esta região. Se este projeto também servir para cativar e trazer para cá mais residentes permanentes, ótimo, excelente. Esposendo Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposendo.